Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nesse Conexão 21 vamos conversar com o professor Rafael Nasser, do Instituto Ecoa da PUC. Vale muito a pena ficar ligado, o assunto vai ser empregabilidade e competitividade no mercado. Conexão 21 Diretamente da Casa de Inovação, no campus da PUC-Rio. Convidado, o querido amigo, o professor Rafael Nasser. Rafa, obrigado por estar aqui de novo com a gente, conversando no Conexão 21. Rafa é veteranaço aqui do programa também. E olha, a gente vai falar sobre muita coisa bacana, essa aproximação da PUC com o mercado, empregabilidade. Ih, caramba, não vou dar spoiler não. Rafa, dá um alô aí para a turma. Tudo bem, sempre prazerzão aí, Bluá. Muito legal compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui dentro da universidade. E mais do que só compartilhar, gerar essas conexões, né? Para que a gente possa impactar positivamente a sociedade e transformar também um pouco como a gente faz as coisas dentro da universidade. Acho que é um ganha-ganha mútuo. É sim, é um ganha-ganha muito bacana. E assim, o Rafael, a gente estava conversando um pouquinho e eu tenho também participado um pouco dos projetos aqui na PUC. E eu fico muito feliz de ver essa visão da PUC de... Não aquele negócio de estar no pedestal, né? A sociedade ou as empresas venham a mim. Não, mas essa busca de inserção, de aproximação, tanto na sociedade quanto com o mundo empresarial, de criar essa harmonia que é tão importante essa aproximação universidade, academia e empresa, né? Não, certamente. A gente conversa muito internamente. Eu acredito muito nessa visão ecossistêmica, né? A gente não está isolado no mundo e nem faz sentido a gente fazer ciência, tecnologia ou o que seja de forma isolada, né? E também não adianta achar que a gente sabe as respostas e vai fazer e depois isso vai se conectar de forma natural. Acho que a gente consegue ir na direção correta quando a gente interage, quando a gente se posiciona, quando a gente entende a posição do outro. Então a gente tem feito um trabalho muito forte de como é que a gente está conectado, né? Isso parece assim um discurso fácil de executar, mas ele é no dia a dia. Parece simples, mas não é não. Não é, nem um pouco. Rafa, e como é que estão esses projetos? O que a PUC tem feito? O que o ECOA tem produzido aí pra gente? Muito bom, né? Acho que a PUC faz muita coisa, né? Eu tento aqui aproveitar um pouquinho dessa oportunidade pra circunscrever as ações que a gente tem feito no ECOA, né? O ECOA tem esse papel de ser um instituto multidisciplinar da universidade, conectando diferentes saberes, diferentes tecnologias, e que tem como olhar trabalhar de forma multidisciplinar, trabalhar no processo de cocriação nessas parcerias. Então é um espaço muito aberto pra gente entregar esse impacto positivo que a universidade tem no seu DNA, né? Ela tá aqui pra transformar vidas, ela tá aqui pra, de fato, mudar a realidade desses parceiros, dessas empresas e da sociedade em última leitura. Então a gente tem tentado desenvolver esse papel de diferentes maneiras. Talvez a maneira mais nova, mais fresquinha aí que eu possa provocar pra nossa conversa, seja olhar, trazer os programas que a gente sempre teve muita experiência e tem casos aqui de super sucesso, 10 anos completando agora dentro da universidade, programas multidisciplinares abertos a diferentes alunos de diferentes universidades, que tem feito muito sucesso, né? Com parcerias com a Apple, com parceria com a Petrobras, com o setor segurador, com a Globo. Então a gente tem muita experiência em fazer isso e a gente tem tentado agora transbordar mais pra fora do campus. Com iniciativas em parceria aqui no Rio de Janeiro, com a Prefeitura, levando isso pras naves do conhecimento, com programas vocacionados a empreendedorismo, atingindo públicos que não estavam ali, vamos dizer assim, num primeiro olhar, entendendo que eles poderiam fazer parte desse ecossistema da universidade. Então a gente tem levado pra lá. E um outro assunto que eu gostaria muito de falar, porque ele toca empresas, ele toca profissionais, não só de graduação, alunos de ensino médio, como também profissionais que querem um reposicionamento, um crescimento das suas carreiras, que é esse olhar de programas vocacionados pra aumentar a atratividade do profissional, pra que ele busque novas oportunidades de empregabilidade, ou que encontre caminhos pra geração de renda que não dependa do emprego, né? Que ele possa empreender, que ele possa gerar, prestar serviços, diferentes oportunidades. Gerar valor agregado nas suas atividades. Exato, exato. Olha, gente, eu acho que, se eu posso resumir um pouquinho, o Instituto Ecoa, ele tá aqui pra ecoar conhecimento pra turma. Esses caras já me ensinaram bastante a repetir esse mantra aqui. E eu acho que faz muito bem isso, sabe? Pra quem tem um olhar de fora, a gente enxerga, enche de orgulho, vê os projetos. Uma coisa que você falou aqui, eu acho que é fundamental, não é uma coisa também para a universidade, é supra-universidade. Então, tem aluno que participa aí das universidades federais, de outras particulares. Esses projetos são muito bacanas. E uma coisa que é repetida sem parar por todo mundo da PUC que senta aqui pra bater um papo com a gente. A multidisciplinaridade desses projetos. Isso daí é um negócio que eu acho que é muito bacana. Primeiro porque ensina também quem tá participando a ver as coisas, ver projetos que talvez não tivesse nada a ver com eles, mas de uma outra forma, sob um outro ângulo, impactar e provocar de outras maneiras. Eu acho que isso daí é muito bacana. E olha, aí também com um olhar empresarial, eu vou fazer um convite, uma provocação para os meus amigos empresários de TI, principalmente de TI. Não deixem de procurar, não deixem de conhecer o ECOA. Os projetos são projetos que podem ser abrigados aí, não só para grandes empresas, mas para pequenas empresas, pequenos desafios. Eu acho que é uma coisa bacana. Não importa se é grande, média ou pequena, todo mundo tem um espacinho aqui. Fiz um jabazinho aqui. Para trabalhar em ecossistema, a gente precisa se conectar e entender os modelos de relação com os diferentes tamanhos, potes e desafios, que a gente tem diferentes desafios aí, sem dúvida nenhuma. Rafa, aproveitando o gancho que você deixou aí, tem um projeto que está, enfim, ele já está rodando, mas está tomando um vulto agora, que é, como você falou, essa questão aí de gerar empregabilidade, gerar competitividade no mercado para as pessoas. Eu vou deixar para você falar, eu não vou falar nada. Fala aí um pouquinho para a gente aí do Chicken Trilhas. Eu diria que ele nasce, primeiro, de uma provocação. A gente sabe fazer muito bem feito isso, tem tido ótimos resultados, mas ainda muito contido dentro do nosso ambiente físico. Então, a grande provocação desse projeto, que a gente acabou adotando, não só a PUC, mas coletivamente com várias instituições parceiras, essa ideia de levar trilhas de aprendizado, mais do que só olhar para o aprendizado daquela maneira tradicional, que talvez a palavra remeta no primeiro momento, mas na transformação de vida, de se preparar para as oportunidades. Então, transformar isso em trilhas, em que a gente possa preparar essas pessoas para que elas estejam mais habilitadas nessas oportunidades, que esse ambiente digital, a gente ainda usa o termo aí, eu que sou da área de computação, então tecnologia da informação e comunicação, o famoso TIC. Então, trilhas que podem ajudar a gente a aproveitar essas oportunidades, que esse universo digital e que as carreiras que vão usar de tecnologia, não necessariamente só, talvez aquilo que a gente pensa no primeiro momento, o cara que vai codificar. Eu sempre brinco, desenvolver é muito mais complexo do que só codificar o programa. A gente está falando em pensar a solução, entender o usuário, a gente está falando de uma série de competências e uma série de papéis que tem muitas oportunidades hoje. A gente está construindo um mundo novo, nesse ambiente digital, empresas das mais diferentes naturezas estão vindo à universidade falando, vocês não estão formando pessoas que estão ocupando as vagas que eu preciso preencher. Ao mesmo tempo, a gente olha profissionais que são super talentosos e falam, cara, o mercado não está bom, está ruim. Como é que a gente faz esses dois ambientes se falarem, mas não de uma maneira talvez insensível, porque é muito fácil talvez abordar esse processo de forma genérica, mexe uma coisinha ali na graduação, mexe uma coisinha ali. Tem muitas complexidades, não é um problema que vai resolver uma tacada só e várias coisas estão se transformando nessa direção, mas acho que uma contribuição importante que a gente iniciou no finalzinho do ano passado, que está acelerando e que tem uma agenda aí que vai transpansar alguns anos, é essa ideia de levar para o digital essa nossa capacidade de executar programas, permitindo que profissionais que queiram se preparar para oportunidades que envolvem tecnologia, eles possam encontrar um caminho ali para testar, ver se ele marcou lá no vestibular que ele fez turismo, mas agora ele percebeu que ele sabe ouvir as pessoas, ele entende de como é que ele modela a solução, mas ele não tem o ferramental ali para, por exemplo, desenvolver um sistema. Será que uma trilha que vai ensinar ele o que quer desenvolver low code, ou seja, com quase nenhuma codificação, ou no code, sem codificação, não pode abrir uma carreira que ele nunca imaginou que fosse para ele? Será que um profissional que nunca ouviu falar de blockchain não pode transformar talvez a sua atuação no mercado financeiro e ir para a área de tecnologia como meio para chegar a um objetivo maior? O Rafa, assim, você falou de dois assuntos aí que eu acho que são fundamentais. Você falou aí do low code, no code, do blockchain, mas assim, até para profissionais de outras áreas, que estão tentando automatizar uma coisa, fazer uma soluçãozinha, às vezes a codificação se torna uma barreira gigante para aquela solução. Perfeito. E você pegar aqui, fazer um curso de low code, no code, que permite que você utilize essa ferramenta a seu favor, você tem um conhecimento específico e você vai automatizar aquilo, você vai criar uma ferramenta, você vai criar alguma coisa ali com quase nada de codificação, ou nada de codificação. Isso é uma forma de você agregar valor, agregar valor à sua profissão, agregar valor até no empreendedorismo, de fornecer soluções. Eu acho que gera empregabilidade, gera oportunidades no mercado. E, assim, olhando para o outro lado, o pessoal que tem um pouquinho mais de capacidade técnica, é... Pô, cara, o que é blockchain? Vou lá ver, vou fazer um curso daquele ali, vou entender, vou ver como é que eu aplico isso. Será que é para mim? Será que é para mim? Será que não é? E até para, assim, eu acho assim, de uma forma mais ampla, cara, eu quero entender esse determinado assunto aqui, aquele assunto ali, como é que eu faço isso. E olha só, gente, a gente está falando de trilhas, né, que vão desde o mais básico até o mais complexo. Então, assim, eu acho que é muito, 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 muito bacana esse projeto aí do que o Rafa está falando. Você tem um ponto fundamental que está muito conectado à maneira que a gente aqui na PUC, no Instituto Eco, a PUC-Rio, enxerga esse projeto, né? Então, só contextualizando, é um projeto que envolve várias universidades, uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenado de forma nacional pela Softex, e que tem a PUC do Rio, a PUC do Paraná, a PUC do Rio Grande do Sul, o Instituto Eldorado. Então, tem várias instituições que estão mobilizadas para tentar mudar essa realidade. E cada uma acaba dando foco numa área em que ela acredita que ela possa fazer diferença. E é muito interessante a sua pergunta, porque ela está super conectada à visão que a gente tem aqui de qual é o nosso papel nessa contribuição. tem instituições que estão olhando, vamos ensinar a programação básica, tem instituições que estão querendo dar um up num aspecto técnico mais profundo. A gente olhou muito como a gente pode entender essas tecnologias emergentes, ou seja, que estão aí cada vez ganhando mais adeptos para transformar a carreira de pessoas que não necessariamente marcaram lá no vestibular o quadradinho da Ciência da Computação, ou de um curso mais técnico, ou marcaram engenharia civil, não tem problema, ou não fizeram a graduação, ou não sabem o que fazer. A gente olhou assim, como a gente pode abrir novos horizontes para esse público. E aí quando você fala do no-code, talvez a pessoa nunca se imaginou desenvolvendo um sistema, e tem um caminho para desenvolver o sistema. Quando a gente fala, por exemplo, de produtos digitais, a pessoa não entende o que está por trás de desenvolver produtos digitais, e talvez aquela competência dele na área de comunicação, talvez aquela paixão pelo ambiente digital, pelas mídias sociais, como é que ela conecta isso. Então a gente teve como estratégia aqui na PUC endereçar esse caminho um pouquinho diferente do óbvio, de vamos ensinar mais programação, vamos especializar mais uma tecnologia, a gente quer explorar essa potência. E aí a gente vai falar de tecnologias como blockchain, a gente vai falar de IA, então como a IA muda e transforma diferentes áreas de negócio, a gente vai falar como esse profissional consegue se encaixar nesse mercado, porque não é só saber tecnologia, você ter sucesso, ele vai muito mais além, mas como é que eu aplico isso nesse contexto tecnológico, então a gente está com esse grande desafio, somando forças aí com grandes instituições para poder ajudar aí o nosso país a cada vez ter uma mão de obra mais preparada e mais qualificada e mais competente. Assim, eu enxergo uma grande oportunidade, eu volto a insistir com quem está nos assistindo, não é um curso, é uma forma de você agregar valor na sua carreira, gerar empregabilidade, gerar competitividade até dentro da sua empresa, você abrindo determinados horizontes, e gente, não é uma coisa para a turma de TI, isso daí é uma coisa aberta para todo mundo, não é isso, Rafa? E um ponto, dois pontos importantes. Porque senão o pessoal fala assim, não, está lá o Rafael, o Alberto, só falando dos caras... Só para o doutor em ser da computação, não é, estou falando dos estudantes de ensino médio, estou falando que alguém fez outra graduação, tem um mundo de conhecimentos ali que podem provocar, e com uma esteira de evolução, como você falou, que vai de diferentes níveis, né? E um outro ponto também que tem super conexão com isso, que é um projeto em que a gente entende que não é um projeto unistitucional, e nem, na verdade, só para as grandes instituições que nele estão, vamos dizer assim, com a missão de gerar essa atração, né? Porque a gente tem uma visão muito clara de que esse conteúdo só vai chegar, essas oportunidades, talvez seja a palavra mais adequada, ela só vai chegar na ponta para transformar realmente vidas se a gente tiver uma rede de parcerias que vai estar lá em Teresópolis, entendendo que tem uma oportunidade, que vai estar no Engenhão, levando esse conteúdo. Então é um convite muito grande também a gente ter parceiros que entendam que eles querem transformar a vida dessas pessoas, que está no DNA deles, esse tipo de vocação, procurar a universidade para que a gente possa desenhar essas parcerias, para que fazer, de repente, palestras posicionadas dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, para que a gente possa pensar canais de distribuição ou discursos que cheguem a públicos que talvez esse discurso mais amplo da universidade não alcance. Então é um grande convite para fazer de forma aberta, né? A despeito da gente ter, então não vamos ficar só no genérico, né? A despeito de já estar ali, se você quiser conhecer, você pode acessar agora, chama TIC em trilhas, né? T-I-C em trilhas.org.br você já vai ver esse canal, diferentes cursos, nesse modelo mais genérico e com todo mundo junto. Mas a gente tem na nossa estratégia muito claro em que isso vai ser adequado a contextos específicos para alcançar públicos específicos, com ações complementares específicas. Isso que vai fazer, de fato, o impacto acontecer em chegar em populações que entram nesses sites online e falam, isso aqui é muito difícil, não vou fazer. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente cria a turma que vai ter aquela característica, que a gente vai acertar a forma de chegar nela e que vai ter, talvez, um parceiro que esteja super interessado de promover uma palestra, de oferecer alguma complementação para a gente ter um ambiente ainda mais rico. Então, é um processo complexo e que envolve a gente estar juntos a quem entender que esse é um caminho para a gente transformar a sociedade. Uma coisa que eu acho que é bacana, é uma malha muito ampla, mas com um foco muito customizado. Então, você pode trazer aquele conteúdo ali para resolver um problema particular seu e ter um acompanhamento da própria instituição. Gente, olha só, vale realmente muito a pena fazer um contato. Como o Rafael disse, é uma coisa que é supra a PUC, é ampla pelo Brasil inteiro afora. A gente aqui no Rio tem a PUC liderando esse processo. E vale muito a pena estar ligado nessas oportunidades, nessas situações que surgem. E, talvez, quem sabe, fazer uma coisa muito direcionada para aquele problema, que a questão é solucionar problemas. Esse que é o ponto, é solucionar problemas. E, às vezes, pequenas coisas fazem diferença. Então, por exemplo, a gente está articulando com as navezinhas do conhecimento, que é uma política pública da prefeitura, que oferece já uma série de cursos, e que, obviamente, não tem condições de oferecer curso para preencher todo o horário do espaço disponível, até a própria proposta do espaço, é dar mais liberdade de escolha para os participantes. Por que não ali a gente tem um canal direto com a universidade, que a pessoa que está ali não seja, não tem um canal de dúvidas, um canal de suporte para a pessoa chegar naquele ambiente, fazer uma trilha, tem uma dúvida, acessa, de repente, alguém que está ali, que pode acessar a gente, se não for uma coisa trivial de acesso. Essas parcerias, elas são fundamentais para que as pessoas tenham um ambiente de fazer diferença nas suas vidas, de se transformar, de entender que é para elas, e que vai gerar um ganha-ganha para os parceiros, para a universidade, e sem dúvida nenhuma para transformar a vida dessas pessoas que, às vezes, com essa pequena possibilidade, esse empurrãozinho, né? cara, abre uma carreira inteira, que ela talvez entenda que não é para ela, não tem como, eu não tenho acesso, e aí você tem conexão de uma série de coisas que pode gerar essa transformação. Muitas vezes, as barreiras intransponíveis são pequenos problemas, não é aquele problema gigante, mas aquele pequeno problema é intransponível naquela determinada situação para aquela pessoa. Se você consegue resolver esse pequeno problema, para você pequeno, você vai lá, resolve aquele problema, aquela pessoa decola, acelera e decola, né? E isso é um prazer que a gente tem muito tido aqui, a gente vê pessoas que participam desse programa, como ela entra, como ela sai, em diferentes programas que a gente oferece, em projetos também de... E como se insere também. Ele entra em uma pesquisa, ele gera resultados significativos, então a gente tem muito no nosso DNA, essa transformação da vida das pessoas através dessas oportunidades que envolvem, sem dúvida nenhuma, na nossa pauta tecnologia, mas a tecnologia não é o fim, ela é o meio do processo para transformar vidas, para fazer a sociedade funcionar de forma melhor, porque ninguém quer ficar esperando horas para chegar um táxi aqui para se transportar, quer pegar, clicar um botão, já ter uma rede de contato, isso é tecnologia. E como é que a gente faz isso acontecer? Não é, não vem pronto, precisa de pessoas, e essas pessoas que estão ali estão crescendo junto com essas oportunidades e com essa nova sociedade cada vez mais digital, né? Não, e olha só, gente, uma coisa que é fato é o seguinte, a tecnologia para se desenvolver, ou as empresas de tecnologia para crescer, para prosperar, elas precisam de gente, precisam de gente. Então, é um mercado que sempre está procurando profissionais super qualificados. Tenho certeza que todo mundo está nos assistindo, Rafa, já ouviu, tem uma falta de não sei quantos mil profissionais no mercado, e olha só, tem uma falta, mas profissionais qualificados, profissionais preparados, para isso daí tem sempre espaço, tem sempre oportunidade, né, Rafa? E tem uma curiosidade, né, essa frase interessante, que essa indústria sem chaminé é diferente, né? Você não compra uma máquina, leva anos para trocar aquela máquina, então a pessoa se especializa, fica ali trabalhando, tem um certo... A máquina só idioma, né? Exatamente, o ser humano está ali, a plataforma lá, o iFood, o Uber, etc, daqui a um bypassar seis meses, você vai entrar, vai aparecer outro, porque teve atualização tecnológica, teve experimentação de novas funcionalidades, então é um ambiente muito dinâmico, importante, esse ambiente digital, ele precisa, essa engrenagem fundamental, que são pessoas preparadas, e isso gera uma série de oportunidades que é legal ver quando a gente consegue ajudar esse jovem ou esse profissional que estava ali em outra carreira se conectar e fazer diferença e se transformar nesse processo de aproveitar esse mundo digital, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o papo com o Rafael, sempre é nota um milhão, reforço aqui, vou pedir para o Rafael reforçar aqui o endereço do Tic em Trilhas e muitíssimo obrigado, Rafa. Obrigado, tá? Deixa aí para a galera o Tic em Trilhas de novo. Super agradeço o convite, sempre é muito legal compartilhar. Convida de novo que a gente tem muita coisa para falar. Sempre. A gente tenta se segurar para ter um foco em cada conversa, né? E nessa, acho que a palavra final é essa chamada para vocês conhecerem www.ticemtrilhas.org.br para entender um pouquinho dessa primeira janela, desse universo de possibilidades que a gente está trabalhando junto com várias instituições no Tic em Trilhas e procure a gente para a gente pensar como fazer isso chegar mais longe, como a gente transformar cada vez mais a vida das pessoas através desses caminhos aí da tecnologia. Obrigado, gente. Um prazerzão. Valeu, turma. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça Simples Inovação. Especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue para a gente. Entre no site caméliaflores.com.br faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.